Estão dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim e a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Se eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Netinho, Netinho Brito Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Sem rumo, sem horizonte No trilho do pensamento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte No trilho do pensamento Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Depois de uma despedida Depois de uma despedida Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma despedida A saudade é uma cortina Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Do que teve fim Só lembrança Ficaram em mim Só lembrança Do que teve fim Netinho, Netinho Brito O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem o amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Só quero carinho Só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Tem alguém a me esperar 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 orry changes God, tornando a bulbo Deus, ela foi capaz De me pedir Pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz De me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus ela enxugou meu prato e foi assim que aconteceu Deus ela conseguiu me destruir em um segundo Deus ela fez de mim o menor homem do mundo Deus como uma frase ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Meu Deus não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim, dentro da minha cabeça Afaste do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim, me tire dessa situação Deus renova minha vida, tira essa bandida do meu coração Deus ela conseguiu me destruir em um segundo Deus ela fez de mim o menor homem do mundo Deus como uma frase ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Meu Deus não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim, me tire dessa situação Deus renova minha vida, tira essa bandida do meu coração Deus renova minha vida, tira essa bandida do meu coração Metinho, metinho preto Metinho preto Metinho preto Metinho preto Eu ando tão carente e doente Sofrendo de amor Preciso encontrar alguém que me ama Que me dê valor Preciso de você Preciso de você Venha correndo me ver Não me deixe sozinho Sofrendo sem você Dependo dos seus beijos Você é tudo que eu sempre quis Preciso tanto de você Meu amor Para me fazer feliz Dependo dos seus beijos Você é tudo que eu sempre quis Preciso tanto de você, meu amor Para me fazer feliz Eu ando tão carente e doente Sofrendo de amor Preciso encontrar alguém que me ama Que me dê valor Preciso de você, venha correndo me ver Não me deixe sozinho Sofrendo sem você Não me deixe sozinho Sofrendo sem você Dependo dos seus beijos Você é tudo que eu sempre quis Preciso tanto de você, meu amor Para me fazer feliz Dependo dos seus beijos Você é tudo que eu sempre quis Preciso tanto de você, meu amor Para me fazer feliz Dependo dos seus beijos Você é tudo que eu sempre quis Preciso tanto de você, meu amor Para me fazer feliz Preciso tanto de você, meu amor Para me fazer feliz Sem-sino, meu amor Para me fazer feliz ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti